Bonde de noventa Pra quem não sabe, rap do carioca, irmão do finado Mentia qualquer parada, o que vinha primeiro Roupa, boné, tênis, corda, relógio e também camelo Pegou bonde errado e não tinha mais volta Armado e preso em plagante, foi parar no DPJ Preso a primeira vez, seu ferro não tinha porte Foi pagar sua fiança, ele estava com sorte Saiu mais revoltado, injuriado da vida Jurando seguir em frente, pois era a sua sim Prosseguiu sua vida, agora mais informado Com macetes pela dentro Ladrão a vinha em cima Agora era sujeito respeitado na quebra Dinheiro já não faltava, tinha arma maluca Andava atirando onda de funk Queiro e playboy E boboné, tênis, corda, HD e badboy Também não vou na cabeça, sandália queime no pé Tênis, osava, reboque E do no inaki Olha rapaziada, pra quem não sabe Esse é o Rap do Carioca Mais uma caneta braba do Ricardinho do Vale Charuto cantando a música do irmão dele Fala aí Charuto É nóis rapaziada Valeu amigo do Carro do Som É nóis É nóis famê Onde de noventa Onde de noventa Onde de noventa Cândido E a Show